Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa, e que empresa, uma das maiores empresas, um dos maiores grupos empresariais aqui no Brasil, que inclusive já passou pelo canal, estamos atualizando as informações, até atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, estamos falando aqui da COSAN SA, e a COSAN SA foi bastante requisitada aqui, desde o meu amigo Leandro, Leandro, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, também José Albérico, ô José Albérico, que bom ter você conosco, um forte abraço para você José Albérico, muito obrigado também por estar junto conosco, também quem sugeriu a COSAN foi o caminho do meio, ó Caminho do meio, ah, mas é muito bom ter você conosco também, seja sempre bem-vindo, muito legal ter a presença de você junto com a gente aqui, também quem, a quem eu dedico esse vídeo aqui é o meu amigo Gregory, lá do Rio Grande do Sul, que estivemos uma reunião agora, recentemente aí, trocando informações a respeito de análise e balanço, muito bom também ter você conosco Gregory, e também quero fazer uma homenagem especial ao Pequeno Silas, ao Pequeno Silas, meu xará, meu xará, que desde pequenininha já está aprendendo sobre análise de investimentos também, ó, nossa, é muito bom ter você e sua mamãe junto conosco aqui, Pequeno Silas, ô Silas, legal, muito, sabe, maravilhoso esse carinho de vocês aqui, é uma das coisas assim que mais nos incentiva, né, a continuar nesse trabalho aqui, continuar nessa repartição de conhecimentos aqui, então eu agradeço imensamente, ó, de coração, agradeço imensamente a participação e o carinho de todos vocês, e também quero mandar um grande abraço ao meu amigo Anísio, ô Anísio, também um forte abraço para você, que também sempre está junto conosco aqui no canal Silas Degrafe, mas falando um pouquinho da COSAN, a COSAN, que como eu disse, é um dos maiores grupos empresariais no Brasil, e você vai ver toda uma trajetória fantástica, aqui vamos repassar um pouco a história até para que você possa entender os números da empresa, que eu sempre digo, a história é ela que constrói os números, então quando nós analisamos os números, os números eles são algo frio, apenas racional, né, mas atrás do número tem toda uma construção, tem toda uma construção para que se chegue nesses números, e ao entendermos a história, nós vamos entender melhor os números, razão pela qual eu faço sempre questão de contar um pouquinho a trajetória das empresas. E a COSAN é uma empresa que começa lá em 1936, em Piracicaba, através dos irmãos Pedro Ometo, João Ometo e mais um amigo deles, o Mario Dedine, que eles compram lá uma usina, a usina Costa Pinto para produção de açúcar e de álcool. Chegando já no ano de 1949, eles fundam mais uma usina, a usina da Barra, e aí quando é fundada a usina da Barra, o filho do Pedro, o Orlando Ometo, assume o comando. E desde então, a COSAN, na época lá que era o Grupo Ometo, veio numa crescente até se transformar numa das maiores, na maior empresa, né, de produção de açúcar e álcool do mundo. E chegando até a década de 80 ali, já dentro de um grupo empresarial, com 22 empresas. Então, por aí já dá para ter uma ideia do tamanho que a empresa se transformou. Um nome marcante também na história da COSAN é o Rubens Ometo, que em 1986 passou a trabalhar dentro das empresas da família, e daí na sequência também assumiu o comando desse Grupo Ometo. Esse Grupo Ometo chega no ano de 2000, daí eles trocam o nome, daí passa a ser agora COSAN. Então, desde 2000 é que nós temos a COSAN como empresa mesmo, né. Chegando em 2005, daí eles fazem a abertura de capitão e com a entrada de recursos, aí começa todo o processo de crescimento da COSAN. Tanto que no ano de 2008, eles adquirem o controle da ExxonMobil, aqui no Brasil, e criam uma empresa chamada Move, que era para distribuição de lubrificantes da marca Exxon. Chegando também no ano de 2008, eles criam a Rumo. A Rumo é uma empresa de logística, justamente para fazer todo o transporte da produção da COSAN. Essa Rumo, que daí na sequência, chegando no ano de 2015, acaba fazendo uma fusão com a América Latina Logística, então a ALL passa a ser agora da Rumo. No ano de 2009, eles adquirem também a fábrica de açúcar União, que depois acabou sendo revendida para o grupo Camil. No ano de 2011, fazem mais uma joint venture com a Shell e criam a Raizen. Aí o que acontece? Então, nós temos a COSAN, que é a produtora de açúcar e álcool, nós temos a Rumo, que vai fazer toda a parte de logística, e agora nós vamos ter a Raizen, que vai fazer toda a parte de varejo, a parte de distribuição dos produtos da COSAN. Chegando no ano de 2018, eles já passam a atuar fora do Brasil também, com presença em Portugal, França, Argentina, Estados Unidos. Também no ano de 2018, já começam a montar toda uma reorganização, uma reestruturação societária, o que culmina na sequência com a transformação da COSAN numa holding. E daí dentro dessa holding, eles também passam a ter uma outra empresa, que é a Compass, e na sequência adquirem mais uma empresa chamada Congas, também voltaram para a produção de gases. Então, a COSAN, ela passa a atuar em diversos setores. Em 2022, também passa a fazer distribuição dos seus produtos nos Estados Unidos, e adquirem a Petrochoice também nos Estados Unidos. E agora em 2022, também um fato marcante, que balançou bastante o mercado, foi a entrada da COSAN na Vale, quando a COSAN compra 4,9% das ações da Vale. Então, dentro da COSAN, hoje o que nós temos? Nós temos uma holding com todas as empresas que são controladas, ou que são coligadas com a COSAN e a COSAN trabalhando como uma holding. Mas para que possamos entender todos esses números da COSAN, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e 2022, e as informações agora do primeiro trimestre do ano de 2023. E através dos números, vamos entender o que é a COSAN. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações da COSAN-SA, e como eu falei para vocês, estamos aqui desde 2019, 2020, 2021, 2022, e agora o mês de março de 2023, as informações mais atualizadas da empresa. E durante toda essa base histórica, aqui você vai saber tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período, e consequentemente, sabendo o que vem acontecendo, já dá uma previsibilidade também do que poderá acontecer em termos de futuro. Começando lá pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é a COSAN, ela era uma empresa de 32 bilhões de reais lá no ano de 2019. Grande parte desse valor está aqui, no chamado capital fixo, que são os investimentos, que são as participações societárias que ela tinha nas diversas empresas que foram sendo criadas e adquiridas ao longo do tempo, imobilizado agora toda a estrutura física de funcionamento, e o intangível, onde a maior parte desse valor aqui são os ágios, nas diversas aquisições da empresa, e também na parte de concessões, na qual ela atua também. E aqui na parte de cima, ativo circulante, é o capital de giro. O capital de giro, 11 bilhões de reais lá em 2019, 34,5% de representatividade em relação ao ativo total. A empresa fecha lá em 2019 com 6 bilhões de reais em dinheiro, caixa, banca, aplicação, 1 bilhão e 450 a receber, estoques de 538 milhões. E aqui nos outros créditos, nós vamos ter a maior parte aqui como tributos a recuperar. Chegando no ano de 2020, a COSAM cresceu um pouquinho aqui, de 32 ela foi para 35 bi. E desse valor aqui, o capital de giro praticamente permaneceu estável, com 11 bilhões e 400, diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 4 bilhões e 614, uma pequena elevação aqui no conto de recebido, e também uma pequena elevação nos estoques, fechando com 685 milhões. Em 2021, a COSAM dá um salto, ela vai para 97 bilhões de reais. E nesse 97 bilhões de reais, nós vemos aqui que grande parte desse crescimento se dá justamente aqui no capital fixo. Através dos investimentos que ela continua fazendo fora da sua atividade, com participações societárias, também agora com toda a sua estrutura física de funcionamento, que quando se tornou um conglomerado, se tornou uma RODE, ela absorve tudo que existe dentro das outras empresas, e o intangível também acaba sendo absorvido. Então, agora, ela passa a ser a RODE, concentrando todas as empresas aqui dentro dela. E aí ela passa a ter um capital de giro de 27 bilhões, com 16 bilhões em caixa, 2 bilhões e 500 enquanto se receberam, e os estoques de 1 bilhão e 149. Em 2022, a COSAM dá mais um salto, é para 134 bilhões de reais. E agora, em 2022, entra aqui dentro também, a participação societária de 4,9% no capital da Vale. E aí, consequentemente, o capital fixo aumenta aqui, investimentos para 28, 28 também de imobilizado, e o intangível vai para 22 bilhões. E o capital de giro, até uma pequena queda, 25 bilhões. Até porque, em função da aquisição da Vale, ocorre ali uma descapitalização, razão pela qual diminui aqui um pouquinho, um pouco não, significativamente, de 16 para 13 bilhões, o volume de dinheiro em caixa, porém, tem um aumento que não consegue receber para 3,7 bilhões, e os estoques aumentam para 1,8 bilhão. Chegando em março de 2023, a Vale recua um pouco, 131 bilhões, é o tamanho da COSAM, ela diminui para 131 bilhões o tamanho da empresa. E desse valor aqui, o capital de giro recua para 23,908 bilhões. 11 bi é a posição de caixa da empresa em março, 3,8 bilhões o que ela tem enquanto se receber, e 1,9 bilhão o que ela tem em estoque. Então, nós vemos aqui que a COSAM, que ela vinha como praticamente uma empresa individual, quando ela se transforma numa holding, então, ela absorve as demais empresas, e a partir, então, com a entrada da Vale, aumenta ainda mais o patrimônio da empresa, e o capital de giro, ele vem com 11, 11, 27, 25, 23, a posição de caixa 6, 4, 16, 13, 11. Então, aqui a gente vê o comportamento do ativo da COSAM. Olhando agora a parte de passivo, nós vamos ver da onde que vêm os recursos para poder impulsionar esse crescimento aqui na empresa. E os recursos, eles são de duas origens, capital próprio, que é o patrimônio líquido, capital de terceiros, que é o endividamento. Então, ela utilizava lá em 2019, 21 bilhões de capitais de terceiros, entre dívidas de curto prazo e dívidas de longo prazo, o que totalizava 66,3% o tamanho da dívida da COSAM. E ela tinha um capital próprio de aproximadamente 33,7%. Já no ano de 2020, o endividamento elevou para 24 bilhões, com 67,8% o peso da dívida em relação a todo o patrimônio. Grande parte da dívida sempre acima no longo prazo. Chegando em 2021, a dívida agora pula para 68 bilhões. Então, quando você vê esse crescimento de 35 para 97, já se percebe aqui que o crescimento se dá com a utilização maciça aqui de capitais de terceiros, principalmente de longo prazo, e também com o aumento aqui do patrimônio líquido, que pulou para 28 bilhões de reais. E a dívida agora passa a representar 70,5% de tudo que a empresa tem. Chegando em 2021, a dívida, apesar do crescimento nominal para 86 bilhões, o peso dela ficou menor, 64,2%. De tudo que a COSAM tem, ela deve 64,2%. E fechando agora, 2023, março de 2023, o endividamento da COSAM recua aqui para 84 bilhões. Então, vejam que, com essa diminuição de ativo, também o que a empresa fez? Ela acabou também diminuindo as suas dívidas, e a dívida agora passa a ser um pouquinho menor do que era em dezembro, com 64%, cravado aqui o total do endividamento. Então, o endividamento sai com 66, 67, 70, cai para 64,2% e agora 64%. Os números apresentados para a formação do resultado da COSAM, a gente vai ver nesse quadro aqui, a demonstração de resultados do exercício. Lá em 2019, a COSAM faturava 13,5 bilhões. Em 2020, também manteve aqui os 13,5 bilhões, apesar da pandemia. No ano de 2021, o faturamento pulou para 24, em 2022, para 39 bilhões reais. E agora, até março, ela acumula aqui um faturamento de 9,6 bilhões. O que também nos projeta aqui algo em torno de 37 bilhões, 38 bilhões de faturamento para 2023. Mais importante do que o faturamento, essa linha é baixo. Lá em 2019, vinha com lucro de 2,4 bilhões. No ano de 2020, aí o lucro cai para 908 milhões. Em 2021, o lucro salta aqui para 6,350 bilhões. E agora, em 2022, o lucro cai novamente para 2,8 bilhões. E agora, até março, acaba fechando com prejuízo. Primeiro trimestre de 2023, a COSAM acaba apresentando aqui um prejuízo de 418 milhões. Ao analisarmos os números aqui de perto, nós vamos ver o quê? A estrutura de custos da empresa, que era de 70, foi para 72, foi para 74, foi para 77, agora ela vem procurando reduzir, voltando ao mesmo nível da estrutura de custos de 2021, com 74,1. O que também impactou, acabou impactando aqui, nesses resultados, até vamos avançar um pouquinho mais, a partir das despesas operacionais, que era de 2,7, 9,4. Nesse ano, acabou sendo 9,4 positivo, em função até de ganhos, na chamada equivalência patrimonial. Em 2022, 2,8% sua despesa operacional. E esse ano, ela vem registrando uma receita operacional maior do que a despesa operacional, de 655 milhões de reais, até em função de registrar ganhos de equivalência patrimonial. Então, por exemplo, quando, agora que ela é também uma das detentoras do capital da Vale, quando a Vale apresenta lucro, quando a Vale apresenta crescimento, a participação em valores no capital da Vale, registrado pela COSAN, também aumenta, o que é considerado uma receita chamada equivalência patrimonial. Já, o que impactou bastante, que agora sim, eu quero destacar esse ponto, são esses resultados financeiros, que era de 2,9% negativo, a despesa financeira maior do que a receita financeira, foi para 9,3%, 11,1%, 13% e 28,8%. Destacando que aqui também, a empresa acabou registrando, nesse primeiro trimestre de 2023, também um resultado negativo nos investimentos, é aproximadamente 1,8 bilhão, o que também acabou impactando bastante esse número. Então, o que vem complicando bastante a situação da COSAN, é justamente essa linha de resultado financeiro, o que acaba interferindo significativamente nos resultados finais, no lucro, e também acaba refletindo significativamente nas margens produzidas pela empresa. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, nesse gráfico aqui, é a situação financeira da COSAN. Começando ali pela liquidez geral, que vai nos mostrar a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, quanto que a empresa tem em relação àquilo que ela deve no curto, médio e longo prazo. A liquidez geral, ela sai com 0,66 lá em 2019, 0,67 em 2020, 0,57 em 2021, 0,65 em 2022, e agora 0,63. Então, vejo que existe até uma certa estabilidade, apesar de uma queda ali em 2021, mas uma certa estabilidade na liquidez geral. Isso quer dizer o quê? Para cada um real de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só tem 63 centavos. Quer dizer, o que ela tem, ela não paga todas as dívidas que ela possui. Porém, como a grande parte dessas dívidas é de longo prazo, então nós vamos chocar na liquidez corrente que mede o dia a dia da empresa. A liquidez corrente vai nos mostrar quanto que ela tem para pagar as dívidas que vencem no curto prazo. Esse índice sai com 1,84 em 2019, recua para 1,78, sobe para 2,11, cai para 1,62, e agora cai para 1,41. Para cada um real de dívida que vence no dia a dia, a COSAN dispõe de 1,41. Paga sobra. Agora reparem que essa folga financeira ela vem diminuindo desde 2021. Essa folga financeira ela vem diminuindo, então o que a empresa tem que tomar cuidado para que essa folga ela não acabe desaparecendo para a empresa não entrar, também passar por apetos financeiros. Já o endividamento geral, médio, tamanho e comportamento da dívida, que sai com 66,3%, sobe para 67,8, sobe para 70,5 e aí ela começa a cair para 64,2 e agora 64%. De tudo que a COSAN tem ela deve 64%. Margem líquida é o que ela ganha em relação àquilo que ela gera de receitas. Pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, ela ganhava 18,2% lá em 2019. Cai a margem para 6,7. Sobe em 2021 para 25,5, cai para 7,1 em 2022 e agora esse ano até março vem registrando uma margem negativa de 4,3%. Então reparem que a margem da COSAN é bastante elástica, ela, ao mesmo tempo que ela dispara ela cai até porque trabalha muito sujeita à variação cambial e também à questão das commodities então acaba tendo anos maravilhosos e anos não tomou-os assim. Já a rentabilidade do ativo mede o que ela ganha em relação ao investimento feito que também acaba sendo impactado naturalmente pelo lucro. 7,5% a rentabilidade do ativo em 2019 2,5% em 2020 6,5% em 2021 e agora em 2022 você acha que uma margem de 2,1% é o ganho em relação ao ativo. Já o ganho dos acionistas é demonstrado nessa rentabilidade do PL. Os acionistas que tinham suas ações nesses respectivos anos tiveram um ganho lá em 2019 de 22,3% em 2020 tiveram um ganho de 7,9% em 2021 22% e agora em 2022 5,9% altera as ações da COSAN em 2022 os acionistas ganharam 5,9% Quero trazer para vocês também nesse gráfico aqui alguns indicadores relacionados às ações da COSAN Uma ação da COSAN hoje vale R$ 10,46 com base no patrimônio Já o valor de mercado da COSAN R$ 16,29 cotação essa no último dia 17 de maio quando da gravação desse vídeo aqui Então vejam que o valor de mercado dela é bem superior ao valor patrimonial o que nos dá um PVP de 1,56 mostrando que a empresa tem um ágio de 56% na venda das suas ações Como ela apresenta prejuízo o lucro não existe o que tem ali entre parênteses é um prejuízo por ação de R$ 13,00 e consequentemente uma rentabilidade da ação negativa de R$ 0,80 Dividendos por ação Em 2022 a COSAN distribuiu R$ 43,00 a título de dividendos A relação P&L Enquanto a empresa agora está com prejuízo não há como se medir tempo de retorno sem que haja o lucro Free Float 23,83% das ações da COSAN estão circulando livremente no mercado fora da mão dos controladores e o tag-along da COSAN é de 100% Isso quer dizer o que? Caso a COSAN fosse vendida seria garantido aos minoritários o mesmo tratamento dos majoritários Fecho também com esse gráfico aqui extraído do Google mostrando o comportamento das ações da COSAN nos últimos 5 anos Lá em 2018 as ações da COSAN eram vendidas a R$10 e durante 2018 elas foram praticamente estáveis entre R$10 e R$9 Em 2019 ela começa toda uma série de crescimento chegando até 2020 com uma cotação de R$20,68 Vindo a pandemia tem aquela queda bem no meio do gráfico que você está vendo ali ela despenca para R$12 mas já se recupera e volta lá para a faixa dos R$22 e depois passa por algumas oscilações mas sempre com uma tendência de alta até o ano de 2021 quando ela atinge seu maior valor de R$27 e desde 2021 aí ela claro que vai passando por oscilações mas sempre ali numa tendência de queda como você vai vendo à medida que o gráfico vai chegando ao seu final as ações elas passam por oscilações mas sempre ali numa tendência de queda e agora entrando em 2023 a ação ela está cotada ali na faixa R$14 e desde então ela começa ali de março para cá é um processo ali de uma pequena elevação no valor das ações combinando com uma cotação de R$16,29 nesse último dia 17 de maio então por esse gráfico você vê como que vem se comportando o valor das ações da COSAM quando que elas tiveram mais caras quando que elas tiveram mais baratas e todo o comportamento da ação da COSAM nos últimos 5 anos tá então mais uma empresa analisada COSAM essa você viu que história né que história maravilhosa uma empresa que começa lá com uma usina de produção de açúcar e álcool que se transforma nesse grande grupo empresarial que nós temos aí no Brasil hoje uma das referências que nós temos aí dentro do Brasil de empreendedorismo que vem e constrói todo esse império que gera empego gera renda gera desenvolvimento que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil e aí vimos também através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período aqui e toda essa parte dos números ele é fundamental para quem investe ou pretende investir em ações e claro que naturalmente para a gestão da empresa para a concessão de crédito enfim para diversas finalidades e toda essa parte da análise dos números você pode aprender conosco agora no mês de junho estamos só para definir a data será realizado o nosso curso de análise de balanços para investimentos de forma online online quer dizer nós vamos estar juntos aqui por três horinhas né trabalhando aqui com as informações da análise de balanços eu vou estar repassando para vocês como que nós fazemos toda essa parte de interpretação como que nós conseguimos entender o que que os números querem nos contar a gente tem que aprender escutar os números o que que eles querem nos contar e eles querem nos contar muita coisa interessante e com essas informações todas você vai ter mais base aí também na sequência para escolher as melhores opções de investimentos então o curso de análise de balanços voltamos para investimentos então no mês de junho estamos para definir a data mas caso você queira garantir a sua vaga já que as vagas são limitadas me manda um whatsapp aqui me manda um whatsapp e eu deixo uma vaguinha reservada para você aí o custo apenas 30 reais apenas 30 reais para nós ficarmos aqui três horinhas juntos aqui trocando muitas informações a respeito de análise de balanços e a respeito de todas as empresas que nós temos aí na B3 e será um prazer ter todos vocês conosco e é um prazer poder repartir e aprender também com vocês construindo e repartindo conhecimentos dito isso bons investimentos para vocês